Fernando Sinaga, escultor espanhol de 62 anos, expõe pela primeira vez em Portugal, no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança. Ideias Capa é o nome da exposição, que procura ser uma retrospectiva da carreira do artista, desde o ano de 1985 até ao presente, e que pretende explicar a arte como uma teoria de conhecimento. Ele escolheu da sua obra, penso que a partir dos anos 80, aquelas peças que dizem mais, e quis apresentá-las no Centro de Arte Contemporânea. No fundo, qualquer cidadão que possa vir aqui à exposição, interpreta à sua maneira, vê a sua leitura à sua maneira, ao seu gosto, e é sempre uma surpresa cada peça que o Fernando Sinaga expõe. Uma mostra diversificada em vários suportes expressivos, que engloba cerca de 40 obras. É uma expressão muito diversificada, e temos obrigatoriamente que agradecer também a colaboração de duas entidades, que foi o MUSAC, o Centro Contemporâneo de Castelo e León, e a ASEC, que é a Ação Cultural de Espanha, que colaborou connosco nesta exposição. É diversificada porque, no fundo, faz a leitura de vários anos e de várias tendências da obra do artista. A exposição Ideias Capa vai estar patente até ao final do mês de março.